Que nunca é tarde Boy, pra virar o disco Pra mudar a sorte e pra assumir o risco O que não é meu ornão triste Mas se for pra mim não vai ter boi Não espero eu confisco Boy, não vê se deixa disso Pra cair do céu no prato é difícil É por causa disso que eu insisto Melhor enjoar da minha cara que não ser visto Bate no portão pra ele abrir pra você Já que sabe o que eu passei Pra ser homem eu vou dizer Quem tem de graça não traz orgulho pra raça Tô num raço do meu sonho que nem cão de caça Faço nunca foi, tipo eu disse outra vez Moleque que tu canteada Entre os meus dezesseis no movimento Hora comprando e outra vendendo De gole na rua junto só um elemento Briga de bar, venci água do mar Bebi sede demais, eu rumo Às vezes eu perdi, mas não deixei a estrutura Da barraca entortar Conheci as tafari que fez minha vida mudar Minha família com os irmãos na parceria Lembro Júlio, Koala, Paulinho Nós todo dia no Vem Preta Eu busco a luz cada vez mais Correndo sempre junto com quem me fez mais Cê diz que não dá pra voltar, tudo bem Deixa pra se lamentar no fim do trilho do trem Step, 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 step Prama too late Que nunca é tarde Boy, pra virar o disco Pra mudar a sorte e pra assumir o risco O que não é meu, não triste Mas se for pra mim não vai ter boi Não espero, eu confisco Boy, vou ver se deixa disso Pra cair do céu no prato é difícil É por causa disso que eu insisto Melhor enjoar da minha cara que não ser visto Eu falo nessa vida que eu sou sempre aprendiz Pra enxergar o palmo sempre em frente do nariz Não vou levar o papo desses rumos infelizes E se o vento resolver mudar de lado o que cê diz Tipo se no deserto aparece um chapaiz Tipo se o gavião perde a batalha pra prediz Se a tartaruga ganha do coelho por um tris Se a vilial começa a botar ordem na matriz A sorte vem de megue o azar de ronda bis Se começa a rolar tudo do jeito que condiz Se chega a hora de acertar as contas com o juiz Cara a cara fecha o fez, tete a tete vez a vez Carregado de força motriz Tomando um sorvete de papaya com cassis Assistindo a queda do regime em Auschwitz Conto pra correr quem quer te ver pedindo please Lembra o que? Dizer o meu pai e seu Luiz Se for cair do cavalo puxa a rédea forte assim eu fiz Step up, step up, step up, never to let Que nunca é tarde Boy, pra virar o disco Pra mudar a sorte e pra assumir o risco O que não é meu, eu não triste Mas se for pra mim não vai ter boy Não espero eu confiz Boy, ninguém se deixa diz Pra cair do céu no brato é difícil É por causa disso que eu insisto Melhor enjoar da minha cara que não ser bis Eu, 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 euace bucka né ninja Eu, que testemocочa Eu te States爆ando Pulei superior magister Emperor Alassio Pujas autof� Petinh Unha, eu não sei Eu, que testemocon, ichi Samuaj Eu, queTY paciç Ribeco les, queça reprimir Tchau, tchau.